O que é a população se conscientiza sobre o problema e faz algo sobre isso? Boa tarde, tem ainda mais um turmina aqui, mais uma edição, vou ensinar aqui mesmo. E aí, você fica aqui mesmo? Olha, cachirro que é pote. Que a população se conscientiza com esse problema cada vez mais latente e faça algo sobre isso. Ficamos agora com a nossa programação. O que você acha? Qual é a sua expectativa? É, bom, isso é? É, bom, isso é? É, bom, isso é? É, bom, isso é? Ficamos agora com a nossa programação. O que é a população? O que é a população?